O Náutico O Santos forçou o jogo em busca do empate Paulo Isidoro cruzou da esquerda Serginho saltou mais que os dois zagueiros do Náutico Para cabecear Gol do Santos, 1 a 1 É, mas o Náutico não estava para brincadeira Mirandinha lançou Baiano Chutou bonito para desempatar Náutico, 2 a 1 E lá foi o Santos de novo Gersinho recebeu o passe, avançou Chutou cruzado, rasteiro na saída do goleiro Mazarop 2 a 2 E a reação do Santos não parou por aí Serginho lançou Gersinho na direita O cruzamento foi encontrar Paulo Isidoro na área O toque deslocando o goleiro e o gol Santos 3 a 2 E para garantir a vitória e dividir a liderança do grupo com o Flamengo O Santos fez mais um Serginho completou forte após receber o passe do Gersinho Final, Santos 4 no Náutico 2 Na época de poucos gols em que são raros os goleadores no futebol brasileiro O Santos pode se considerar um clube privilegiado Tem Serginho, o artilheiro da Copa Brasil com 12 gols Um dos poucos jogadores que não se interessa pela seleção brasileira Serginho ficou fora dos jogos do Santos na Colômbia Mas contra o Náutico voltou com tudo Marcou um gol de cabeça Participou do terceiro gol marcado por Paulo Isidoro E encerrou sua participação com um golaço no final da partida E essas notícias de que havia problema de relacionamento no grupo Como é que está o Santos agora, Serginho? Eu não estou sabendo Eu acho que aproveitando a oportunidade Venha de fora, está me entendendo? Eu estou aqui um ano e pouco, já nunca vi crise Nunca vi mau ambiente aqui no Santos Eu acho que é negro que quer contupar um negócio Pra mim é um cara covarde Que não vem se apresentar, fazer onda pra gente Certo, não existe O dia que a gente souber quem está fazendo onda Eu vou levar uma paulada na cabeça É uma paulada na cabeça É uma paulada na cabeça É uma paulada na história De um passado e um recente sobre glória Nascer, viver e no Santos morrer É o orgulho que nem todos podem ter É uma paulada na cabeça Aビada этого no É uma paulada na cabeça Obrigado.